O DSE Do lado, os bonzinhos, com o seu ar sisudo, andando aos passinhos dentro do veludo. Do outro, os malvados, cabelos ao vento, de fato expulsados por bom e mau tempo. Do outro, os bonzinhos, gordinhos, bulosos, comendo pratinhos muito apetitosos. Do outro os malvados a ferrar o dente Em grandes bocados de chouriço ardente De um lado os bonzinhos com muito cuidado A dar beijinhos com dia apresado Do outro os malvados a fazer amor Sem dias marcados com frio ou calor De um lado os bonzinhos muito estudiosos Dizendo versinhos em salões ranhosos Do outro os malvados gritando na rua Que os braços estão dados e a esperança está nua De um lado os bonzinhos metidos na cama Tomando chazinhos molhando o pijama Do outro os malvados os que dormem nus Sonhando acordados com feixas de luz De um lado os bonzinhos datendo nos tetos Sempre que os vizinhos são mais incorretos Do outro os malvados que fazem barulho Despreocupados ao som do vasculho Devo ter por certo os gostos trocados Detesto os bonzinhos Adoro os malvados Do outro os malvados que fazem barulho E aí